Música Hora de ser enterótica, hora de falar da saúde dos nossos olhos, mas também de estilo, não é? Sim Tati, a ser enterótica tem muita preocupação em encaixar as mulheres, o estilo de cada mulher dentro daquele óculos que ela vai usar, não é? Isso mesmo, e hoje a gente separou aqui pra elas, né? Pra mostrar um pouquinho que a gente consegue suprir, né? Pra todos os estilos Isso é só um exemplo, gente, é só um exemplo, porque tem muitas peças, então essas peças aqui são pra aquelas mulheres que amam exclusividade, não é? Isso mesmo, né? Peças exclusivas São peças italianas, peças feitas de uma... Muita de cada Isso mesmo, essa não tem igual, né? Tem exclusividade? Não tem a mesma cor Tem aqui Bom, pra aquela mulher que adora uma moda, que é fashionista, olha aqui o que a gente separou Vamos experimentar com, pelo menos Vamos lá A minha modelo preferida Olha que lindo Olha que lindo Esse aqui é bem fashion, né? Bem fashion, bem fashionista Vamos lá, bota esse aqui, Cati Olha que lindo também Então, a fashionista também tem lugar aqui Se a mulher é mais... Moderna Vamos lá Que agora tem, né? Como tá se usando esse modelo Esse modelo é vindo direto e a gente depois que acostuma com ele, não tira E olha aqui, ó... Esse aqui é pra aquela mulher criativa Que também tem muita coisa bacana, né? Tem, tem bastante Tem mulheres que tem um visual mais criativo E que usam sem se preocupar com a opinião alheia Esse aqui, ó... Esse aqui é uma peça pintada também, exclusiva Olha que legal Olha que lindo Foi uma mulher bem criativa, que gosta também de ser única, né? A clássica, é claro que também tem vez aqui Todas tem, né? Todas tem, todas tem E isso é um excelente presente pro dia dos namorados Pra aqueles maridos e namorados que não sabem o que vão dar pra... Sim, a gente gosta de óculos Olha esse aqui, ó... Claro que a gente gosta... Pode ser que esteja com óculos já há muito tempo E tu não... Te deu conta que ela pode mudar o visual Com certeza Esse aqui é pra aquela mulher que gosta, que curte Dar uma pegada retrô nas suas produções Ó... Ó, de grau E a gente separou também pra aquela mulher que tem um estilo bem esportivo E muitas mulheres aderiram a esse estilo agora durante a pandemia Com as roupas tontes, né? Ah, sim Olha que lindo Não, isso aqui é uma coisa Olha que coisa linda Linda E olha esse aqui Esse é um preto com rosa Pra as meninas que querem ir pra... Meninas, mulheres, querem ir pra academia Olha que lindo Gente, mas é claro Que além de produtos que encaixam em qualquer estilo de mulher A gente já falou que a Santa Erótica coloca em primeiro lugar a saúde dos olhos Isso mesmo E a gente tá com uma oportunidade bem legal hoje, hein, Carla? Gente, essa aqui é a Cacá Que é diretora da Rodenstock Que dispensa qualquer apresentação, não é, Cacá? Tu é a bambambã da Rodenstock Que coisa boa Não, não é tanto... Mas faz muitos anos que eu trabalho com a Rodenstock no Rio Grande do Sul E hoje eu sou a diretora comercial Tanto em lentes como em armações A Rodenstock tem 140 anos de tecnologia É um produto alemão Aqui na Santa Erótica É claro, né, Cacá? Sim, os nossos três endereços a gente tem Cacá, super obrigada Vai ser um prazer Prazer vai ser meu Uma pena, assim, a gente não tá preparado pra poder fazer uma matéria grande, né Mas assim, ó, gente Rodenstock você encontra aqui na Santa Erótica Em qualquer uma das três Na Andradas No Pátio 24 E também A Lina Carlos Gomes Na Soledade No Mãe de Deus Center